Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui na maior e melhor casa de pizza A maior pizzaria do estado de Mato Grosso E aqui de Cuiabá então nem se fala Eu estou na Casa da Pizza Hoje comemorando 10 anos de sucesso De história e tradição No programa Variedades 10 anos da Casa da Pizza Parabéns Jó e toda a sua equipe Pra você Eu continuo aqui 10 anos da Casa da Pizza Pessoal animado aqui Animando a festa Meu amigo Walter Babilônia Que é o animador da Casa da Vota 10 anos Você sabe toda a história do João e da Casa da Pizza Rapaz é uma história muito bonita Merecedora É isso mesmo Desde a época do karaokê Quero parabenizar o João Wilson Desde essa época eu sou amigo dele Já sou cliente dele há muito tempo E parceiro também Quero mandar um abraço pra ele E parabenizar você também viu João Pelo programa Fazendo essa cobertura maravilhosa aqui Nessa história desse rapaz Que merece essa conquista aqui Dessa pizzaria Que é sucesso absoluto De melhor qualidade E o melhor atendimento viu Dê um abraço Então parabéns pra Casa da Pizza Meu amigo Walter Babilônia Parabéns aí ao João Wilson E a todos aqui da Casa da Pizza Pelos 10 anos De sucesso absoluto aí Pra família Cuiabana O melhor atendimento aí Meu amigo Walter Babilônia 10 anos da Casa da Pizza Parabéns Jó Pra você Olha lá da atração da noite né Grande Tiago Sambaché Juntamente com o Macalé Paulinho Que forma essa banda maravilhosa Que atravessa A banda Sambaché também Tem uma história né Tiago Já ultrapassa os 25 anos né Pelo menos Rapaz do céu Sambaché vai fazer 30 anos já É tempo viu É uma alegria né Começou O seu pai tinha uma banda né Tinha o grupo Axé né E aí a gente começou ali Acompanhando eles Foi ali naquela avenida Na São Cristóvão São Cristóvão Lá no Poção Divisando Poção Com o Dom Aquino ali Aí depois a gente partiu Pro Boa Esperança né Que aí Por causa da família Pra ensaiar Mas foi ali Rapaz E é uma alegria imensa Tá hoje aqui 10 anos da Casa Píter Primeiro que a gente conheceu O Jó Trabalhando na padaria Lá da São Cristóvão né Quando eles chegarem Com a Baile Mais os irmãos né E a gente Eu posso testemunhar Que eu vi o começo Desse rapaz Como padeiro Trabalhando ali Mesmo ralando Desde o início Pra chegar onde ele tá Hoje é um orgulho Tê-lo como amigo E como empresário E mais 200 anos Pra Casa Píter É verdade Tiago Como é que tá A carreira do São Baixé Tem novidade Preparando o que agora Graças a Deus A pandemia tá baixando Preparando o que Pra 2022 Ô João Nós vamos fazer agora Comemorar o aniversário Do São Baixé né Agora no mês de abril Se Deus quiser Em seguida A gravação do nosso DVD Tem local De dados Então a ideia Tá pra preparar Pra gente fazer na musiva Mas estamos ajeitando Dados lá com o Elson Vamos ver se a gente consegue Encaixar o aniversário E a gravação lá com ele Deixa a mensagem aí Pro Jô aí 10 anos de sucesso De Casa Píter E 30 anos já De Cuiabá Como você falou Que você viu tudo no começo Eu conheci ele Os irmãos É uma alegria Jô Desejo pra você Tudo de bom Deus abençoe você Abençoe sua família Seu empreendimento Muito obrigado pelo convite É uma honra O São Baixé Tá prestigiando aqui Tá nos 10 anos Da Casa da Pizza E desejo pra você Mais 200 anos de sucesso Grande Tiago Ferreira E a banda São Baixé Pra você E eu continuo aqui Na Casa da Pizza 10 anos de sucesso Parabéns Jô Do lado do Marcos Magno Ele que é o Cantor oficial da casa Residente Toda noite Tá tocando pra você Que quer vir curtir Um bom som É ele que vai mandar pra você Você tá aqui também Pra parabenizar o Jô Essa linda estrutura Que ele preparou Da Casa da Pizza 10 anos Verdade Realmente pra mim É uma alegria É um prazer Tá fazendo parte Dessa família Casa da Pizza A gente tá junto Aqui na quinta E no domingo A Casa da Pizza Sempre com grandes atrações A semana inteira E realmente É um sucesso total Jô tá de parabéns Realmente com a estrutura Que ele tem feito Com os investimentos Com a preocupação Realmente em receber O nosso público Exatamente E como é que a pessoa Vai contratar o seu show Tem rede social Como é que é? Claro Claro que sim O pessoal quiser acompanhar A nossa agenda Conhecer nosso trabalho Nas redes sociais Arroba Marcos Magne Certo Entra lá no inbox também E o meu telefone É 659-81-12-1420 A gente faz todo tipo De eventos A gente toca Todos os estilos musicais também Eu continuo aqui Na Casa da Pizza Hoje 10 anos de história Do meu amigo Jô O cara que tem uma história bacana Foi funcionário De várias pessoas Em Cuiabá Abriu o seu empreendimento E devagarinho Ele foi custando o seu espaço Hoje na minha modéstia De opinião A maior casa de pizza Em Cuiabá É a Casa de Pizza Em tamanho é E também Em ser bem servido As pessoas Estou lá no meu amigo O Lennon Frans Já fala Jão Lennon Faz tanto tempo Que eu não vejo o Lennon Meu amigo Lennon Frans Que é diretor artístico Do grupo Gazeta de Rádios Não é só aqui em Cuiabá Todas as rádios Gazetas Pareadas Vila Real No estado de Mato Grosso É o Lennon Que comanda na direção artística Lennon Você veio aqui Dar um abraço No Jó E cumprimentado Por esses 10 anos De Casa da Pizza Pois é Uma felicidade muito grande Estar aqui nesse evento Porque são 10 anos De Casa da Pizza A gente conheceu o Jó Quando tudo começou Um grande empreendedor Um cara que não cresceu Sem precisar pisar em ninguém É um cara muito bacana Passou por uma pandemia Ainda há pouco E está aqui hoje Comemorando 10 anos Parabéns Jó Você merece É isso aí Olha os agistas chegando Os agistas chegando aqui Na Casa da Pizza Esse momento de alegria Lennon Fala as novidades aí Da Gazeta FM Da Rádio Vila Real Quais são as novidades aí Que você está preparando Também com o grande Dona E o Leal Então né Tivemos aí Esse momento difícil Com essa pandemia Que tivemos que parar Com os eventos Mas a gente está preparando Uma volta esse ano Com a Vila Real Com a Cultura FM Com a Gazeta FM Grandes eventos Grandes promoções E a gente pede Para que você fique ligado Na nossa programação Quantos anos Primeiro lugar no Ibope? 18 anos João Eu continuo aqui Casa da Pizza Casa da Pizza 10 anos de história De sucesso Olha lá de Paulo Catullo Ele que é amigo pessoal Do meu amigo Jó Viu todo o começo Isso aqui né Não é fácil Tem gente que vê O Jó Por isso que ele é simples assim né Porque ele sabe O quanto é difícil Conseguir as coisas E hoje ele está De toda a estrutura Para mim Na minha opinião Não é porque ele é amigo meu Amigo seu Mas a maior estrutura De casa de pizzaria Em Cuiabá É a dele hoje É hoje Sem dúvida né Casa da Pizza Hoje é uma referência De pizza né É uma pessoa Começou Que eu estava falando De você Começou como Aqui como caroquei né Uma portinha pequenininha Uma portinha pequenininha E lutou E hoje fez esse Essa grande empresa né Que tem uma unidade aqui CPA E o Jó É uma pessoa Muito simples Onde emprega muita gente né Gera emprego direto Indireto né É uma pessoa Que com humildade Com carisma nele Conquistou a população Cuiabana Com essa pizza Que é referência Cuiabá Então eu acho que Casa da Pizza Tem que receber os parabéns Para esses 10 anos Que venha mais 10 anos Mais 20 Mais 30 anos aí Com muitas bênçãos E que tudo vai dar certo Deixa uma mensagem para o Jó Jó um grande abraço Felicidades Parabéns Por que você seja muito feliz Nesses seus empreendimentos Que a Casa da Pizza Continue Sendo essa grande casa Da família Cuiabana Eu continuo aqui 10 anos da Casa da Pizza Do meu amigo Jó Uma história de vida bacana E quem acompanhou Todo esse processo Desde o comecinho Que é amigo dele Parceiro Fizendo festa juntos Meu amigo Pedro Hilo O grande Pepe do pagode Né Pepe O Jó tem uma história Muito bacana né Para hoje está essa estrutura Que tem a Casa da Pizza Ninguém sabe as pedras Que ele teve que tirar do caminho Rapaz Agradecer ao Jó Agradecer a você Pelo programa Variedade O Jó é um cara fantástico Um cara que começou De lá de baixo É um cara humilde Amigo Parceiro Faz todas as obras E merece tudo isso Parabéns Casa da Pizza Parabéns meu amigo Jó Parabéns Cuiabá Por ter uma estrutura dessa Em Cuiabá Uma das melhores pizzas Do Brasil Em termos de casa De pizzaria em Cuiabá Sem nenhuma modéstia Pela estrutura É a maior casa Que tem de pizza Não É a maior e é melhor Né Você chega aqui Na Casa da Pizza E você é bem atendido Tem todos os tipos Variedade de sabores De pizza Uma maravilha Quem não veio aqui Ainda não pode perder de vinho Aqui é a melhor pizza Que tem em Mato Grosso Exatamente Meu amigo Pedro E o Pepe Está com grandes eventos Em Cuiabá E um vai rolar Dia 2 de abril Já para comemorar O aniversário de Cuiabá Está trazendo um grande Grande show de pagode Samba na Musiva Né Pepe Fala um pouco desse evento Samba na Musiva É um projeto meu Do Elcio Do Batatinha Lá da Musiva Onde vai estar presente O Rodriguinho Grupo Revelação Boca Louca e Negra da Moé Que é a roda de samba Fogo do Parquinho Que é um sucesso Do Rio de Janeiro Dia 2 de abril Na Musiva Esperamos vocês lá Como é que a pessoa Foi para adquirir ingresso Para a pessoa poder Adquirir ingresso do show Tem camarote Como é que funciona A gente abriu as vendas Terça-feira Graças a Deus Está bombando É só entrar no site Da Musiva Só está vendendo No site da Musiva E na bilheteria da Musiva Entrar no site É muito cômodo Entra lá Clica Paga no cartão No boleto É facilitado Então Deixa parabéns aí Para a grande Casa de Pista Para o nosso amigo Jó Queria parabenizar você Meu amigo Jó Essa casa maravilhosa E por você ser esse amigo Parceiro Que você é aí todas as horas Parabéns Casa da Pista Parabéns meu amigo Jó Olha lá o da fera aqui O Jó que tem uma história bacana Ele que é proprietário Da Casa da Pista Ele também Do seu filhão Do seu herdeiro E ele está todo dia Com o nenenzinho Para começar a gostar das coisas Exatamente Jó Primeiramente quero te Parabenizar Primeiramente saúde Que Deus continue te iluminando Abençoando Nós que somos seus amigos Das antigas Sabemos realmente Passo a passo Que você deu Para hoje E ter a estrutura Que você tem Não foi fácil E você com toda a humildade Conseguindo alcançar O seu espaço Então parabéns para você Dez anos São dez dias Nem dez semanas Dez meses É dez anos De Casa da Pista Né João A gente tem mais Dez anos para trás De vídeo o que Então somando Há vinte anos Aqui nesse lugar Então é bacana É legal É emocionante Na verdade É uma história Muita coisa Muito trabalho É isso aí Muito perrengue também Muito O povo não vê Os tombos que levam Só vê as pingas que vendem Lógico Lógico É isso aí Você passou por várias situações Já foi funcionário Também de outras pessoas Sim Trabalhei já na empresa Edros Pizzaria Meus grandes amigos Luiz Fernando Silvio O Edson Que hoje Tá lá com Todo o poderoso Lá de cima Mas é isso aí Na verdade Pizzaria João Já tem o que Acho que quase Vinte e oito anos já Muito tempo Muito tempo É isso aí João Gostei Você dê saúde Seu filhão aí Continua se acompanhando Como é o nome dele? João Valentim João Valentim Tudo bem Fala Parabéns pra você Saúde Que Deus continue te iluminando É bem só Obrigado Obrigado Grande João Proprietário aqui Da Casa da Pizza Dez anos de sucesso Mas ele tem quase Trinta anos no mercado Pra você Não tem mais para você Tchau, tchau